E aqui no Couto Pereira, em novembro de 2022, foi inaugurado o Muro da Fama. Vou mostrar pra você os jogadores que tem aqui, ó, o Jairo, que também jogou no Corinthians. Aliás, todo esse trabalho feito aqui pelo João Utopia, um artista aqui de Curitiba. Se não falo a memória, tem 29 anos. Então a gente sai do Jairo, Hermes... Vamos ver aqui, o Muro é longo, cara. Vamos apertar o passo aqui. Aqui, Fedato, Cláudio Marques, Nilo, Hidalgo. Ah, do Tostão eu já lembro bem, do Tostão eu já lembro bem. Anos 80 o Tostão, né? Olha o Tostão aí. Ah, Tostão. Deixa eu ver mais aqui, o Alex, pô. Alex que foi pro Palmeiras, muito jovem. Mas que tem o seu nome aqui, realmente, com muita história, no Couto Pereira. Olha o Alex aí. Tião Abateá. Do Ilho. Aladim. Acho que eu tenho figurinha do Aladim. Eu tenho figurinha do Aladim, com a camisa do coxa assim. Enio Andrade, técnico do Curitiba, campeão de 85. E o Evangelino, que era o presidente do Curitiba, campeão de 85. Posso ser traído pela memória, acho que era Evangelino Costa Neves. Posso ter sido traído aqui pela memória. Parabéns a esse Muro da Fama, preservação aqui da história do Curitiba Futebol Clube. Couto Pereira, que está completando, completou em novembro, 90 anos.